... ... Kelsey! Óbvio de resgate! Aí vem ela! Ah, não! A ave de resgate agora é minha, Rangers. Duga, devolva isso! Agora é sua chance. Atire logo, chefe. Não faça isso, Olympus. Adeus. É o Carter. Muito bem. Eu não posso decepcioná-los de novo. Ei, chefe, acabo de lembrar que tem uma coisa para fazer. Disparar mísseis! Errei! Experimente isso! Ainda não nos derrotou. Olha só! É isso aí, Carter! O cara voa pra valer. Obrigado, pessoal. Eu vou mostrar pra ele. Vou pegar o Ranger Vermelho. Não, não. Hiper-velocidade. Não! Não! Vai pagar por isso! Muito bem, ótimo trabalho, Carlos Menonzinho, você arrebentou Chegou bem na hora Eu não sei o que aconteceria se não tivesse aparecido Acreditem, isso é algo que não ia eu querer saber Eu sou grato por estar com o veículo móvel blindado naquela hora